Sabão, batata... Ah, e que mais mesmo? Sabe quando é mais fácil falar do que escrever? Pra resolver, vira texto! Você encaminha seu áudio pelo WhatsApp e ele se transforma em texto na hora! Registre o contato 319-7228-0540 e comece a usar! Você recebe seu texto de volta por mensagem com toda segurança! Take Bleep, vira texto! Andou o áudio, tá escrito! Tchau!